Pai, obrigada. Obrigada por esse privilégio, privilégio, Pai, de servir ao Teu povo neste lugar, nestes dias. Eu tenho dito, Pai, que eu não tenho uma agenda, eu tenho uma missão. E o Senhor é aquele que organiza a agenda para o cumprimento da missão. E obrigada porque o Senhor colocou na Tua agenda, esses dias, com este ministério, Pai. O Senhor sabe o quanto eu amo a vida dos pastores, o quanto o trabalho deles impacta a minha vida e o quanto é honra para mim estar aqui. Então usa-me, Pai, usa-me, 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 Pai, por louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vou me sentar também, como você. Não vou ficar constrangida por isso, porque Jesus pregou sentado muitas vezes. O sermão do monte, ele pregou sentado. No barco de Pedro, ele pregou sentado. E eu estou com uma lesãozinha e preciso ficar acomodada para não me sentir desconfortável e poder ir o tempo todo que Deus preparou para nós. Mas antes de começar a ministrar, eu quero conhecer uma ou duas pessoas que estão aqui, que são minhas ovelhinhas pela internet. Cadê essas ovelhinhas? Fiquem em pé. Gente, tem muito mais do que duas. Fiquem em pé, eu quero conhecer vocês. Olha que maravilha. Olha só, meu Deus, quanta gente. Glória a Deus por isso. Pastor Sócines, Deus colocou no meu coração, há uns dois meses atrás, fazer um trabalho online com pessoas. Porque a cada evento que fazíamos, a cada seminário que fazíamos, víamos um tanto de gente precisando de ajuda, precisando de conselho, de orientação. E víamos que muita gente estava como ovelha que não tem pastor. E muitas pessoas se convertem nos seminários. Só no ano passado, houveram 880 batismos nos nossos seminários. E aí eu sempre dizia às pessoas recém-convertidas, você precisa congregar, você precisa congregar, procure a igreja, não mais perto da tua casa, mas a igreja mais perto da Bíblia. E vai procurar para congregar. E algumas pessoas com dificuldades de encontrar. Porque infelizmente nós sabemos que um cavalo de Troia entrou em muitos ministérios e ensinos que fogem muito da palavra, eivados de heresia, ou de ocultismo sutil, ou de técnicas de desenvolvimento humano, acaba desvirtuando aquilo que é a essência do Evangelho, que é a palavra pura, que é a lâmpada para os pés. E aí eu resolvi criar um grupo de ovelhas na internet. Se você precisa de ajuda, se você precisa de oração todos os dias, se você precisa de conselho com a sua família, e palavra que produz vida, eu quero fazer um grupo. E eu comecei há dois meses e meio. Pastor Sorsens, bateu oito mil pessoas já. Oito mil pessoas no Brasil e fora do Brasil. Gente em vários continentes. E louva a Deus por esse mecanismo chamado internet. Louva a Deus porque nós podemos chegar onde nunca imaginamos que chegaríamos. Então, o grupo chamou ovelhinhas da pastora Tânia Tereza. E todas as noites, todas as noites, eu oro com esse grupo. E aí a alegria de conhecer aqui algumas dessas pessoas. No final desse culto, venha me dar um abraço, por favor. Venha me dar um abraço. Muito bem, nós teremos aqui quatro dias hoje e mais três dias para ministrar cura e libertação. E nessa manhã eu quero falar de princípios, bases, estruturas. Você, para construir um prédio que é externo ou visível aos olhos dos homens, tem uma base estrutural para dar certo. Quanto maior o prédio, maior tem que ser o fundamento. Maior é preciso que seja a base desse prédio. Para que ele tenha realmente uma estrutura segura. A casa firmada sob a rocha. Essa casa, ela vai prosperar. Ela não vai cair. E estruturas da palavra de Deus que são bases espirituais para que nós possamos entender o ministério de cura e libertação. O ministério de cura e libertação, ele não é místico, queridos. Ele não é místico. Não é feito de misticismo, de sai-sai, de nome de demônio, não. O ministério de libertação, ele é fundado na palavra de Deus e ele é legal, a palavra de Deus funciona dentro de leis. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Não é legal de joia, de bacana, é legal de leis. O mundo espiritual funciona dentro de leis. E quando compreendemos isso, quando compreendemos essa justiça de Deus, quando compreendemos o agir de Deus como um justo juiz, como um legislador, quando compreendemos o seu filho como um advogado, o seu Espírito Santo como uma fiel testemunha, quando compreendemos que há um supremo tribunal no universo diante do qual todos chegarão lá e que serão isentos de julgamento aqueles que são filhos. Eles passarão da morte para a vida eterna, ouvindo o vinde e bendito do meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque Jesus paga o preço, risca a dívida, mas todos aqueles que não receberem como filhos, não receberem o filho de Deus, não se tornarão filhos e terão que passar por um tribunal, por um julgamento, como está escrito na palavra. Quando compreendemos essas coisas, nós vamos entender o mundo espiritual. E tem um texto que me chama muito a atenção quando o Senhor diz não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, o forte na sua força, mas o que se glorie-se em me conhecer e compreender que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra. E disso me agrado, diz o Senhor. Misericórdia é muito apregoado por todo mundo. A grande misericórdia de Deus se renova a cada manhã, que é a causa de não sermos consumidos. Mas em seguida ele diz que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Há um julgamento. Nós temos ouvido dizer que não tem mais lei, que a lei não é mais aplicável, que ela está ultrapassada. mas o Velho Testamento termina dizendo Deus para o seu povo lembrar-vos da lei de Moisés. Isso está no livro de Malaquias. E o Novo Testamento começa com Jesus dizendo não penseis que vim revogar a lei, vim para cumprir. E como juízo eu digo a você, uma lei que não é revogada, ela é vigente. Ela continua vigindo. E Jesus ainda acrescenta, passarão céus e terra, mas essa lei não vai passar. Então, como céus e terra ainda não passaram, essa lei ainda é aplicável. E é essa lei que rege o mundo espiritual. E eu quero começar te ensinando fundamentos de domínio do homem na terra, de governo do homem na terra. Deus formou todas as coisas. Pai, Filho e Espírito Santo, pelo poder da palavra, a palavra é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. Pela ação do Espírito que pairava sobre a face das águas. A Bíblia não começa convencendo ninguém da existência de Deus. A Bíblia começa mostrando um Deus criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Ele cria com o auxílio do Filho e do Espírito Santo. A trindade agindo na terra. Os céus vêm para a terra. O que está lá, vem para o mundo natural. Entenda céus, mundo espiritual. E terra, mundo natural. Matéria. O que está no mundo espiritual, vem para o mundo natural. Com a trindade atuando junto. Desde o começo de todas as coisas. Você vai ver que Deus, no começo de tudo, fazendo a criação dEle, no livro de Gênesis, Ele dizia, haja. E as coisas começaram a aparecer. A ação do Espírito, a vontade do Pai, pela vontade dEle, tudo o que foi feito se fez, pela sua vontade, que não existia, passou a existir. Chamou a existência do invisível para o visível. A vontade do Pai, mas o Pai não trabalha sozinho, Ele trabalha com o Filho e com o Espírito Santo. A trindade juntos, atraindo o mundo espiritual para o mundo natural, aquilo que é visível. Depois que Ele forma todas as coisas, todas as coisas, coisas, toda a natureza, depois que Ele cria os animais, tudo pela ação da trindade. Em Gênesis 1, 26 está escrito, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre os répteos que as estejam pela terra, sobre toda a terra, sobre toda a terra, sobre toda a terra. Façamos o homem, façamos é plural. Não está escrito também, disse Deus, farei o homem, conforme a minha imagem e a minha semelhança. Não é a primeira pessoa do singular, mas é plural. Por que façamos? porque a trindade, a trindade, estava na feitura do homem. Pai, filho e Espírito Santo juntos. Imprimindo nesse homem uma semelhança aos três. Semelhança ao filho, semelhança ao pai, semelhança ao Espírito. E aí a palavra domínio é muito clara nesse versículo. Tem a ele domínio, domínio sobre tudo que foi criado. Tudo. O Salmo 24 diz, a terra, sua plenitude, todos os que nela habitam são do Senhor. Propriedade. O Senhor é o proprietário da terra e de tudo que nela existe. Ele diz, toda a terra é minha. No Salmo 15, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Está escrito, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deu para a propriedade? Não. A terra, a sua plenitude, todos os que nela habitam, continua sendo do Senhor, como está no Salmo 24. Mas aí está escrito que ele deu. Ele deu para quê? Ele deu para domínio. Domínio. Volta para Gênesis 1, 26. Forma o homem, a imagem e semelhança da trindade e coloca na terra para dominar sobre toda a terra. E aí, eu preciso te contar, talvez tenha advogados aqui, nem preciso contar para eles, mais para você que não entende, talvez de princípios jurídicos, de institutos jurídicos. O instituto jurídico de propriedade é diferente do instituto jurídico de domínio. O proprietário é o dono. Tem o registro de imóveis, tem a escritura, pode vender, pode reformar e pode destruir. O proprietário de um imóvel, ele pode derrubar todas as paredes e construir um prédio naquele lugar. Ele é o dono, ele é o legítimo dono. Agora, o domínio não dá esse direito, mas dá o direito de gestão, de administração, de governo. O homem recebe de Deus o direito de dominar a terra, legítimo direito de dominar a terra. Imagine que esse imóvel não fosse de propriedade deste ministério, que fosse alugado. Imagine que um proprietário teria o registro de imóveis e a escritura, mas alugando para este ministério, este ministério teria o direito de fazer o que quisesse aqui. O dia de culto, o horário do culto, a reunião, o dia de trazer a pastora Tânia Tereza, o horário de ensaiar o louvor. A gestão seria do ministério, mesmo não sendo o proprietário. E o proprietário desse lugar não poderia entrar por aquela porta e dar palpite no domínio. Ele não poderia entrar por aquela porta e dizer vamos parar com o culto agora. Não estou interessado que tenha reunião no domingo pela manhã. Ele não tem o direito de interferir no domínio se ele concedeu o domínio legitimamente. Assim é. O nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus da Terra, Criador de todas as coisas, Senhor do Universo, entrega o domínio da Terra para o homem, para o homem. E aí eu preciso te contar que existem portais que ligam o mundo natural com o mundo espiritual. Para você entrar neste prédio que passou passou por uma porta. Vamos imaginar que isto aqui fosse a Terra, o mundo natural e que o restante do planeta fosse o mundo espiritual. E o mundo espiritual só pode adentrar no mundo natural com a permissão do homem que abre a porta para que ele entre. É o homem que abre portas para que o mundo espiritual ingresse no mundo natural onde ele tem o governo, a gestão e o domínio. e aí vale para a luz e trevas porque o mundo espiritual é habitado por seres espirituais. Pai, filho, Espírito Santo, anjos de luz. Todos os anjos foram formados por louvor da glória de Deus, todos. Mas você conhece a história? Um terço desses anjos converteram-se para o mal, inauguraram o império das trevas. A Bíblia fala em Apocalipse 12, versículo 7 que houve peleja no céu, houve guerra no céu, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos e foi expulso, e foi expulso do céu, não se achou mais lugar para ele. Continua o texto, todavia não prevaleceram nem mais se achou lugar, no céu para eles e foi expulso o antigo dragão, a antiga serpente, o diabo que se chama Satanás, o sedutor de todo o mundo e foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a antiga serpente, como a antiga serpente? A serpente do Éden, a primeira incorporação espírita, a vida na terra foi uma serpente no Éden, por que incorporou a serpente? Porque tem outro princípio espiritual, um espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural, os espíritos precisam ter corpos para ter legalidade no mundo natural, por isso os demônios incorporam nos centros espíritas, por isso o Filho de Deus teve que vir em carne, por isso o Espírito Santo trabalha através de um corpo chamado igreja, antiga serpente que se chama diabo satanás foi expulso do céu, era um anjo de luz, formado pelo louvor da glória de Deus, mas os anjos também tem livre abito, assim como os homens tem escolhas, e pela escolha desobedeceu, rebelou-se contra Deus e não houve mais lugar no céu para eles e foram expulsos, um terço dos anjos rebeldes, desobedientes, tornaram-se anjos caídos, inauguram o império das trevas, mas são espíritos e como espíritos habitam no mundo espiritual, é um mistério isso, quando você lê cartas aos efésios e a carta aos efésios é um manual de guerra, um manual de libertação, você vai ver que lá está escrito que bendito nosso Deus e Pai que antes da fundação do mundo nos abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênçãos espirituais, deixa eu fazer um parênteses, ainda há pouco no momento dos dízimos e ofertas, nosso querido pastor Sócines lembrou a você que Deus fala, fazei prova de mim para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus, escute bem, entregar dízimos é uma chave espiritual que abre a janela dos céus, não abre cofre de banco, não abre porta de negócios, não abre provisão financeira só, abre janelas dos céus vou repetir os dízimos quando entregues como Deus manda faz com que seja uma chave espiritual capaz de abrir janelas dos céus e derramar bênçãos não apenas materiais mas toda sorte de bênçãos que estão aprovisionadas nas regiões celestiais como escrito está na carta aos efésios e aí continuando a carta aos efésios bendito Deus e Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais onde? nas regiões celestiais lugar onde ele habita papai do céu região celestial mas continua a carta aos efésios dizendo que Jesus foi ressuscitado dentro dos mortos e assentado a destra de Deus nas regiões celestiais carta aos efésios também e continua a carta aos efésios dizendo que com ele nós somos ressuscitados também mesmo ainda estando com o pé na terra nós já somos cidadãos dos céus e nós temos hoje um livro Novo e Vivo Caminho quando a Bíblia fala vós sois raça eleita nação santa sacerdócio real o rei governa na terra o sacerdote traz o céu para a terra porque nós já estamos no céu Novo e Vivo Caminho já foi aberto região celestial já tem acesso e por isso que também a carta aos efésios diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida agora de principados e potestades nas regiões celestiais agora significa em todo tempo quem leu isso há cem anos atrás leu agora quem leu hoje lê agora porque é em todo tempo então região celestial é o lugar do pai do filho do espírito santo porque ele tem aquele papel de fazer o intercâmbio entre nós e o céu ele leva as nossas orações ele traz de lá o convencimento para cada justiça do juízo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis pai filho e espírito santo na região celestial e nós também igreja nas regiões celestiais e aí você vai pensar esse lugar é o melhor lugar do universo pai filho espírito santo igreja anjos de luz mas é o lugar de principados potestades dominadores desse mundo tenebroso forças espirituais da maldade nas regiões celestiais porque é um mundo espiritual por isso a carta dos efésios diz a nossa luta não é contra principados contra pessoas contra carne e sangue mas é contra principados potestades dominadores desse mundo espiritual região tenebrosa aonde no mundo espiritual então esse mundo que cerca o mundo natural nele há luz e trevas nele há um governo de luz o reino da luz não é carne e sangue não é matéria e o império das trevas também não é é mundo espiritual e quando Deus dá ao homem o governo do mundo natural dá ele autoridade para abrir portas para o mundo espiritual para quem ele quiser por que você acha que Deus fala para cair no começo da humanidade o pecado jaz a porta a ti te cumpre dominá-lo está falando do inimigo tentando entrar para fazer dele o primeiro homicida da face da terra e por que que você acha que está escrito em apocalipse Jesus dizendo eis que estou à porta e bato se você abrir eu vou entrar e vou entrar na sua casa porque o projeto de Deus é para família e casa nesse contexto é família então tanto Satanás e os seus anjos caídos ou o império das trevas quanto o reino da luz onde Jesus governa para entrar no mundo natural precisa da autorização do homem precisa que o homem abra portas o homem tem o domínio não tem a propriedade como o domínio ele tem a gestão ele tem o governo por que que você acha que Jesus nos ensinou a orar pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu quem sou eu vermezim de jacó para dizer para Deus que ele pode fazer a vontade dele na terra seja feita a tua vontade aqui na terra na terra que o senhor me deu para dominar como no céu que o senhor reina e governa porque ele precisa da minha autorização ele precisa que eu abra portas ele precisa que eu invoque às vezes você pode pensar que Deus é meio estranho porque porque que eu tenho que invocar ele não está vendo a minha necessidade ele não está olhando tudo que eu preciso porque que ele diz invoca me te responderei porque que ele diz buscar me eis e me achareis porque ele precisa que eu faça isso pra que eu possa atrair do mundo espiritual pro mundo natural as coisas que eu tenho necessidade por que que oramos por que que intercedemos uns pelos outros por que que a oração dos justos pode muito em seus efeitos Deus não pode se mover sem a oração ele deu o governo da terra pro homem vira pra quem tá do teu lado e diga você tem o governo você tem quando você entende esse princípio espiritual os céus são o céu do senhor mas a terra deu ele aos filhos dos homens e deu o governo e deu a chave espiritual para abrir portas e fechar portas pra que o mundo espiritual adentre no mundo natural seja luz ou trevas por escolhas do homem você começa a compreender as histórias de aprisionamento espiritual em João 10 10 Jesus fala o ladrão não vem senão somente pra matar roubar e destruir mas eu vim pra que tenham vida e a tenham em abundância o ladrão vem somente pra matar roubar e destruir mas eu vim pra que tenham vida e a tenham em abundância quando você encontra na sua vida sinais de morte roubo e destruição quando você encontra na sua vida marcas de perdas você pode ter certeza que a fonte é o ladrão a fonte não é o senhor o senhor vem pra que tenhamos vida e a tenhamos em abundância vida abundante é plenitude de alegria é provisão plena deixa eu fazer um parênteses pra você Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é bom o homem não tem palavras pra expressar nosso vocabulário é fraco é pobre pra expressar o tamanho da bondade de Deus se você tem um filho talvez você possa ter uma uma impressão mais ou menos dessa bondade pega o seu filho e mata ele por amor a uma pessoa que não vale nada você vai entender a bondade de Deus o amor de Deus a grandeza de Deus o apóstolo Paulo quando ele esteve em Atenas lá no Areópago está em Atos 17 a partir do versículo 23 ele como bom evangelista que é ele vê a idolatria dos atenienses e os atenienses tinham N altares aos seus deuses Deus pra tudo mas tinha um altar vazio inscrito ao Deus desconhecido e aí ele usa aquele altar pra pregar o Deus dele pros atenienses porque passando observando os objetos do vosso culto encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio e ele vai dizer quem é esse Deus não pode ser feito por mãos humanas ele não precisa que o homem faça nada por ele e ele diz ele de um só ele de um só olha só o Deus fez o mundo e tudo que ainda existe sendo ele senhor de sede da terra não há bíblos santuários feitos por mãos humanas continua o texto nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse pois ele mesmo é quem a todos dá vida respiração e tudo mais vida respiração e tudo mais diga comigo vida respiração e tudo mais e ele prossegue que estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação um dia eu vi esse versículo e ele saltou aos meus olhos vida respiração e tudo mais vida respiração e tudo mais o que é isso tudo mais eu sei o que é vida eu sei o que é respiração a vida é um dom de Deus é um presente de Deus se ele tira a vida o homem desaparece da face da terra como uma erva a vida de Deus é o espírito dentro do homem o homem é um espírito tem uma alma está dentro de um corpo ele é um espírito vivificante é uma alma vivificante ele tem vida o corpo é o pacote a casca vai voltar para o pó não tem eternidade no corpo mas no espírito e na alma tem eu sei o que é vida eu sei o que é respiração o oxigênio mantém a matéria viva o oxigênio mantém o corpo vivo o oxigênio é o combustível do corpo o homem foi encontrado morto ou melhor vivo no terremoto do Haiti 11 dias depois do terremoto estava vivo não comia não bebia mas respirava os médicos dão como morte o momento em que cessa a respiração nós vimos o que aconteceu no mundo no covid pessoas lutando para respirar para manterem-se vivas eu sei o que é vida eu sei o que é respiração e o que é tudo mais o que é tudo mais é tudo Jesus um dia falou aos discípulos vocês estão preocupados quando vão comer calçar vestir não se preocupe busca aí primeiro o reino dos céus e sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas meu pai alimenta as aves do céu veste os vidros do campo quando ele fala essas coisas ele está falando de coisas básicas necessidades básicas suprimento para sobrevivência acabamos de ver o que aconteceu lá no sul do país pessoas estão precisando do básico água pessoas estão precisando de alimento de remédios tenho feito um movimento para enviar recursos tenho enviado recursos também para o ministério que tem mandado fotos de crianças essas enfermas que são alimentadas com leites especiais crianças que o intestino não funciona precisa fazer enema para funcionar o intestino remédios caros idosos que se não tomar o remédio de pressão morrem cardíacos que se não tomar o seu remédio todo dia morrem isso é necessidade básica roupa calçado medicação moradia mas além de estar escrito isso que se buscarmos primeiro o reino de os céus e a sua justiça nós teríamos tudo o que precisávamos ainda está escrito agrada o senhor e ele se satisfará os desejos do teu coração desejo do coração não é básico do básico não desejo do coração é plus é o extra pastor sócia sua esposa querida Daniela tem filha estudando fora do país é básico do básico não é desejo do coração tem filho enviado para trabalhos missionários é básico do básico não é desejo do coração Deus realiza desejo do coração mas também está escrito que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam nem sonhou nem pensou nem desejou nem imaginou é o inimaginável é o extraordinário se um dia você falasse para mim no tempo do lixo de aquidauana da menina de nove anos infeliz família disfuncional abusada sexualmente discriminada na escola suja porque andava no lixo que eu estaria vivendo o que Deus tem me feito viver nos dias de hoje se um dia você falasse sabe menina esses dedos cheios de lixo um dia vão estar cheios de anéis eu não iria acreditar nisso porque impensável isso naquele momento seria impensável mas o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é extraordinário então Deus é bom o tempo todo ele é bom o tempo todo ele é bom o tempo todo e ele é tão bom que ele enviou o filho para destruir as obras do diabo que mata rouba e destrói é e todas as vezes que identificamos na nossa vida situações de marcas de trevas é o cão trabalhando é o diabo trabalhando é o mundo espiritual das trevas que adentrou por uma porta que foi aberta e que foi aberta pelo próprio homem e que em decorrência disso agora tem autoridade para matar roubar e destruir e aí eu fui compreendendo que o ministério de libertação não tinha que focar em expulsar demônio se você tem uma sujeira de cachorro na varanda e vem moscas porque a sujeira está na varanda não adianta eu ficar espanando mosca abanando mosca e dizendo sai, sai, sai ela vai sair porque a minha força é maior que a dela se eu bater com um pano vai sair mas se eu não tirar a sujeira do cachorro ela vai voltar e segundo Jesus volta com mais sete e o estado fica pior então libertação é tirar a sujeira é remover aquilo que tira a vida abundante e decorre do que? de portas foram abertas por mim e pelos meus antepassados como assim pastora? sim eu aprendi que tem duas leis espirituais o mundo espiritual é legal e não é legal de joia é legal de leis a primeira lei é a lei da responsabilidade o mundo espiritual das trevas entra ou da luz entra por duas leis portas são abertas por duas leis a lei da responsabilidade a alma que pecaça morrerá está agrafada em Ezequiel 18 e se se arrepender elimina a morte Ezequiel 18 diz a alma que pecaça morrerá a alma que pecaça morrerá não se dirá mais em Israel que os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos embotam os filhos não morrem pelo pecado do pai quem morre pelo pecado é o pecador o salário do pecado é a morte e morte é a separação eterna de Deus morte não é um caixão sete palmos abaixo no chão cheio de flores a morte é a separação eterna de Deus termina Ezequiel 18 Deus dizendo eu não tenho prazer na morte de ninguém convertei-vos arrependa-se atos 3 19 arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os nossos pecados a lei da responsabilidade abre portas para o inimigo entrar por causa do pecado pessoal e o pecado pessoal abre 70% das portas mas tem outra lei é a lei da herança está grafada onde? nos 10 mandamentos visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração visitarei a iniquidade dos pais nos filhos o pecado é do pai mas tem um efeito geracional tem uma consequência geracional e a partir de amanhã eu vou estar ensinando isso com profundidade pra você mostrando na palavra de Deus histórias bíblicas vou contar histórias pessoais também uma lei que permite que a vida abundante não venha por causa da herança espiritual e como o mundo espiritual não é ciências exatas não é matemático eu vou dizer pra você que 30% aproximadamente da morte roubo destruição que acontece na nossa vida vem da ação de espíritos familiares que vem dos antepassados de portas que foram abertas pelos nossos antepassados e 70% nós que abrimos porque os espíritos familiares adentraram porque eles influenciam comportamentos também acaba levando o homem daquela família a cometer a mesma prática e aí você vai ver pecados repetitivos em famílias histórias que se repetem e eu entendi que não adianta precisar demônio sem fechar a porta e como que as portas se fecham primeiro pelo arrependimento que vai trazer o cancelamento do pecado e segundo pela confissão arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados o pecado é cancelado a morte é cancelada a vida eterna de novo está assegurada agora o arrependimento tira a morte porque o pecado praticado abriu a porta para Satanás e fechou a porta para o céu o arrependimento abre a porta para o céu mas não fecha a porta para o diabo essa porta é fechada para o diabo pela confissão por isso que está escrito o que encobre as transgressões jamais prospera mas o que confessa e deixa alcança misericórdia o que encobre jamais prospera o que confessa e deixa alcança misericórdia o que encobre não está escrito que o que encobre não tem vida eterna o que encobre jamais prospera porque aquele que mata rouba e destrói ainda tem uma carta branca para agir ele não sai só porque eu me arrependo do meu pecado ele só sai se ele for expulso e eu só tenho o direito de expulsá-lo quando eu tirar das trevas para a luz aquilo que foi a permissão para ele entrar na minha vida então são duas coisas diferentes que promovem a libertação a primeira promove a salvação o arrependimento não precisa dizer que se arrependeu basta que o senhor veja o coração quebrantado o arrependimento é eficaz para cancelar o pecado o arrependimento é um tratativo com Deus pequei contra o senhor Davi fala quando ele é confrontado pelo profeta Natan por causa do adultério e do homicídio o filho pródigo quando volta na sua loucura de ficar vivendo absolutamente volta para o pai e ele diz pequei contra o céu e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho o arrependimento cancela o pecado que cancela a morte que garante a vida eterna mas a vida eterna é diferente de vida abundante você pode ter vida eterna e não ter vida abundante você pode ter a garantia da mansão celeste de viver eternamente com Deus enquanto está aqui tem ação na sua vida de morte roubo e destruição como assim pois é porque o pecado não confessado para outra pessoa que tem a chave do reino dos céus para ligar e desligar desligar o império das trevas ligar o reino da luz o inimigo ainda pode matar roubar e destruir Jesus estava andando entre os homens e ele pergunta para os discípulos quem diz os homens que eu sou um profeta e citam alguns profetas para dar exemplo e ele pergunta para os discípulos e vós quem dizês que eu sou e Pedro responde tu és o Cristo o filho de Deus vivo é sobrenatural essa informação para Pedro o Messias anunciado em todos os textos proféticos todo mundo sabia quem era vai vir um que vai ter unção para curar libertar salvar o Messias vai para a cruz profecia de Isaías também moído pelas transgressões essa parte é o Cordeiro de Deus os homens estavam esperando ainda o Messias ele já estava na terra quando o anjo anuncia para Maria diz vai gerar o Espírito Santo vai gerar em você o Deus vai ser Emmanuel e o anjo fala para José você vai dar a ele o nome de Jesus todo mundo sabe que o Messias é o anunciado é o profetizado é o que virá alguns homens ainda estão esperando o Messias e todo mundo sabia que Jesus nasceu do ventre de uma mulher o filho de Maria carne mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Cristo eles não sabiam ainda porque não tinha se cumprido a profecia de ser moído pelas transgressões ele ainda não tinha ido para a cruz como ovelha muda diante de seus tosquiadores o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo apesar de João Batista dizer vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então quando Pedro responde tu és o Cristo filho do Deus vivo ele estava dizendo você vai ser colocado numa cruz vai ser moído pelas transgressões dos homens é inocente vai morrer pelo pecador e Jesus fala não foi carne e sangue que te revelou e aí Jesus fala algo para Pedro ele diz tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja escute bem o que eu vou dizer para vocês a Bíblia está escrita na tua língua na minha língua na língua portuguesa minha Ferreira de Almeida revista atualizada segunda edição para o italiano é na língua dele para o alemão é na língua dele o Espírito Santo vai falar comigo e com você na nossa língua no Pentecoste quando desceu lá não foram línguas espirituais foram línguas diversas várias etnias estavam ali cada um ouviu na sua própria língua a revelação que os discípulos estavam dando e é na minha língua e é na sua língua que virá a revelação quando Jesus fala tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja na língua portuguesa esta é a que está aqui essa é a que está ali e aquela que está lá está longe esta pedra está aqui essa está próxima e aquela está longe quando ele diz tu és Pedro e sobre esta pedra ele está falando dele a pedra angular a pedra que os construtores rejeitaram ele não está chamando de Pedro da pedra angular equivocadamente a idolatria atribui a Pedro o papel de ser a pedra da edificação da igreja e faz adoração a Pedro ao que eles chamam de Papa mas a pedra que ele anuncia que edifica a igreja a ele próprio e em seguida ele fala para Pedro daitei a chave a chave do reino dos céus e o que ligares na terra será ligado no céu e o que desligares na terra será desligado no céu Pedro representando os discípulos todos eu sou a pedra angular eu edifico a igreja mas eu entrego a chave do reino dos céus para os meus discípulos eu entrego a chave dos céus para a igreja que eu vou edificar dar-te-ei é tempo futuro do verbo língua portuguesa vai te dar a revelação naquele dia ele não entrega a chave ele disse que entregaria dar-te-ei a chave do reino dos céus quando você usar essa chave você vai ligar e desligar no mundo espiritual e aí em João 20 quando conta a ressurreição dele na bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária tudo tem um logos e um rema o logos é informação o rema é revelação tudo tem um sentido literal da escrita compreensão informação mas tudo tem um sentido espiritual revelação rema João 20 começa dizendo de madrugada sendo ainda escuro Maria Madalena foi ao sepulcro não tinha amanhecido o dia era o terceiro dia estava escuro ainda e ela viu o túmulo aberto não viu o corpo lá dentro correu chamou os discípulos vieram constataram que o túmulo estava vazio que ele tinha ressuscitado ele não aparece para os discípulos mas aparece para Maria Madalena porque insistentemente ela queria ver o senhor e quando ele aparece para ela madrugada ele diz para ela não me detenhas eu ainda não subi para o meu pai mas vai e fala para os meus irmãos que você me viu subo para o meu pai vosso pai escute bem no começo da caminhada dele ele chama os discípulos de servos lava os pés para ensinar a servir no meio da caminhada ele chama de amigos não sois mais servos mas sois amigos o relacionamento gerou intimidade gerou amizade dormiu junto comeu junto viajou junto mas nesse dia da madrugada pela primeira vez ele usa a expressão irmãos por quê? porque agora o sangue já foi derramado que comprou povos de todas as raças tribos nações e filhos e filhas agora são irmãos do primogênito que se torna o primogênito no meio de muitos irmãos não é mais o unigênito é o primogênito vai e fala para os meus irmãos que você me viu espetacular descobrir que a primeira pessoa que anuncia a ressurreição a primeira pessoa que recebe o título de irmã é a mulher da qual saíram sete demônios meu Deus mas o que eu quero te dizer é que tudo isso aconteceu de madrugada na bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária no versículo 19 diz no cair da tarde daquele primeiro dia ele apareceu aos discípulos aonde estava ele desde a madrugada até o cair da tarde aonde ele foi da hora que Maria Madalena viu até o momento que ele aparece para os discípulos reunidos os discípulos estavam de portas fechadas quando ele fala para ela ele fala não me detenhas eu ainda não subi para o meu pai ainda significa já já eu vou subir pastora Tânia ainda não vai subir para pregar nós vamos primeiro mandar as crianças para a sala pastora Tânia ainda não vai subir para pregar porque vamos falar dos eventos das celas das reuniões ainda significa daqui a pouco vai acontecer quando ele fala para ela eu ainda não subir e entre o aparecimento para ela e o aparecimento para os discípulos ele subiu ele entrou no santo dos santos no céu como perfeito sacerdote entregando o perfeito sacrifício que comprou povos de todas as raças tribos e nações o sangue foi entregue na cruz e foi entregue nos céus e em seguida ao cair da tarde ele aparece para os discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo e diz recebei o Espírito como o pai me enviou eu vos envio e de novo ele diz e em seguida ele entrega a chave do reino dos céus o que ligares na terra será ligado no céu e o que desligares na terra será desligado nos céus para Pedro ele promete dar-te-ei a chave depois de ressurreto ele entrega e essas chaves que liga e desliga no mundo espiritual que vai poder fechar a porta para Satanás não entrar mais que vai abrir para o reino da luz estão nas mãos da igreja é por isso que precisamos confessar pecados uns aos outros porque só assim essa chave pode ser usada se você não abrir a boca e não confessar eu não sei o que vou desligar se você não falar em arrependimento eu não sei o que vou desligar e se eu não desligar o que acontece perde a salvação não mas a vida abundante não acontece porque o ser espiritual da maldade que entrou pela responsabilidade pessoal chamada pecado não sai sem ser expulso e não tem o direito de expulsá-lo se não tirar o que está na mão dele se não arrancar a procuração que lhe foi dada aí você vai entender um texto de Tiago eu vou ler a Bíblia para você não falar que eu não leio a Bíblia ah Deus a Bíblia está desmanchando aqui já foi encadernada tantas vezes já capítulo 5 a partir do versículo 13 você conhece tão bem está alguém entre vós sofrendo faça oração está alguém alegre cante louvores está alguém entre vós doente chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará que precioso é isso chame o presbitério líderes espirituais homens separados por Deus com integridade de vida eles vão orar vão ungir o enfermo com óleo e o Senhor o levantará a fé dos presbíteros e a fé do enfermo e a unção com óleo que representa o agir do Espírito Santo de Deus vai levantar o enfermo que maravilha e tem um ponto e vírgula em seguida por que que tem um ponto e vírgula o que que significa um ponto e vírgula vai ter um assunto correlato não é o mesmo assunto totalmente senão seria só uma vírgula e se houver cometido pecados seriam perdoados confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados muito pode em sua eficácia a súplica do justo o justo é justificado pelo sangue de Jesus o justo é todo aquele que nasceu de novo o justo é todo filho toda filha de Deus aqui não está escrito que além do presbitério vir e orar e impor as mãos e um dia com óleo é preciso também confessar pecados e os justos orarem são coisas diferentes aqui está falando de duas enfermidades diferentes está falando de uma enfermidade física decorrente da corrupção da carne da natureza do homem a natureza caída do homem a velhice a doença a catarata a queda eu sofri uma queda tive que tomar quatro pontos na testa estou com dificuldade ainda de locomoção covid gripe essa enfermidade física chame o presbitério ore com imposição de mãos unge o enfermo mas tem uma outra enfermidade que é decorrente do pecado é espiritual essa pode fazer banho de piscina de óleo não vai ficar curado só vai ficar se confessar o pecado confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados pode muito em sua eficácia súplica do justo está falando dois tipos de enfermidade diferenciada se o o enfermo está enfermo por causa do pecado ele precisa confessar o pecado porque não vai adiantar uma oração sem arrancar das mãos o diabo a autorização que foi dada para tocar no corpo dele e o diabo toca no corpo da pessoa pastora toca eu quero trazer a sua memória o livro de Jó o livro de Jó é um livro didático Deus colocou na Bíblia é o primeiro livro escrito é mais velho do que o livro de Gênesis em cronologia Deus colocou no livro de Jó uma amostra para nós até onde o diabo pode ir no mundo natural pode tocar no corpo pode tocar na família pode tocar nos bens em tudo só não pode tirar a vida mas pode matar roubar e destruir e tirar vida abundante é vida abundante perder os bens é vida abundante perder os filhos é vida abundante perder tudo não é ação do cão e aí eu entendi queridos trabalhando anos e anos e anos com libertação que libertação é para crente se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade a verdade vos libertará libertação não é para pessoa que não é crente pastora mas quem está em Cristo as coisas velhas já não passaram toda essa história já não está resolvida não quem está em Cristo nasceu de novo é como um bebê que acaba de nascer estava morto o salário do pecado é morte e a conversão é novo nascimento nasceu de novo mas não está limpo tudo aquilo que foi oportunizado para Satanás trabalhar não fechou a porta ainda então quem está em Cristo não está limpo ainda? não mas é estar no lugar que pode ser limpo por isso Jesus fala eu sou a videira verdadeira meu pai agricultor todo ramo que está em mim meu pai limpo em Cristo Jesus é o lugar da limpeza é o lugar onde nós podemos abrir a nossa boca colocar para fora toda a sujidade que está na varanda que está atraindo a mosca e aí sim nós podemos ordenar que as moscas saiam e elas não têm mais poder de retorno porque a matéria prima que estava ali trazendo a atuação do inimigo foi retirada o alimento do cão foi retirado e a porta foi fechada pastora mas se eu estou em Cristo o diabo ainda pode chegar e maltratar alguma coisa na minha vida? sim ele não saiu do céu sem ser expulso querido por que você acha que precisou ser expulso do céu? porque recebeu uma ordem de saída e não obedeceu e a ordem foi do próprio Deus teve que ter guerra no céu teve que ser expulso e quando você lê a história de Jesus no deserto Jesus ficou escondido do diabo até o dia do batismo você vai ver Jesus bebezinho no colo de Maria sendo apresentado no templo cumprindo cumprindo os dias da purificação cumprindo os ritos judaicos depois você vai ver Jesus com 12 anos bar mitzvah tradição judaica no templo com os doutores depois você não vê mais existem muitas notícias que são mentirosas e heréticas que ele ficou escondido com alguém com os essênios com não sei quem com não sei quem não o que Deus queria que você soubesse está aqui isso aqui não contém a palavra de Deus isso aqui é a palavra de Deus e ele só apareceu depois do batismo por que que ele só apareceu depois do batismo porque a autoridade que foi dada ao homem quando o homem recebeu o direito de dominar a terra não foi usada pelo homem não se achou no céu o lugar para os demônios ou anjos caídos e eles conseguiram entrar na terra o homem permitiu a entrada deles o homem tinha autoridade para mandar sair quando Deus mandou o homem guardar o jardim deu autoridade ao homem para ordenar que saísse do jardim mas a antiga serpente incorporada por satanás entrou e não recebeu a ordem de sair a autoridade foi recolhida você não vai ver no velho testamento inteirinho um homem sequer exercendo autoridade espiritual você vai ver Deus dizendo eu repreenderei o devorador você vai ver o profeta dizendo o senhor escolheu Jerusalém te repreenda satanás você vai ver Davi dedilhando um instrumento simples rústico mas com o coração de adorador atraindo os céus para a terra e o demônio que estava em Saúl incomodado ficava e afastava-se você não vai ver ninguém dizer para satanás saia quando Jesus é batizado quando a trindade traz do céu para a terra autoridade espiritual porque tudo vem do céu para a terra quando a trindade está junta o filho estava sendo batizado a voz do pai ouvida este é o meu filho amado em quem me compraso e o espírito desce em forma não como uma pomba não é em forma não é uma pombinha como um arrasante de uma pomba no pentecoste desce como chamas de fogo nessa hora se cumpre a profecia de Isaías 61 que diz o espírito do senhor está sobre mim ele me ungiu para salvar curar e libertar a autoridade volta para a terra só depois que a autoridade voltou para a terra no filho de Deus foi permitido a ele encontrar-se com o diabo depois do batismo ele foi levado ao deserto para ser tentado e quando você lê o texto que conta a tentação dele você vai ver que enquanto ele não deu uma ordem retira-te satanás ficou dialogando com ele ficou conversando com ele e se esse ser espiritual da maldade que foi formado como um anjo de luz e que tornou-se o príncipe das trevas e que inaugurou o império das trevas não saiu da presença do próprio Deus sem ser expulso e não saiu da presença do filho de Deus no deserto sem ser expulso por que que você acha que vai sair da sua e da minha vida só porque um dia levantamos a mão num culto e entregamos a nossa vida para ele não o binômio de libertação é sujeitai-vos a Deus mas e eu ainda acrescento contudo entretanto todavia resisti ao diabo e ele fugirá de vós não está escrito sujeitai-vos a Deus e o demônio nunca mais vai te rodear e não vai mais tocar no que é seu e não vai mais pegar seus filhos e não vai mais tirar os seus bens não está escrito isso sujeitai-vos a Deus e descansai não sujeitai-vos a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós ele não sai sem ser expulso ele não sai sem resistência mas adianta expulsá-lo sem limpar a casa ele volta e o estado da pessoa fica pior então resumindo tudo isso libertação é para crente libertação só acontece com o filho de Deus junto e se eu estou em Cristo eu estou no lugar onde eu posso ser limpa libertação ocorre quando eu me arrependo dos meus pecados quando eu confesso os meus pecados e aí sim eu posso ordenar que ser espiritual da maldade saia e não volte mais eu não tenho mais nada com ele não tenho mais nada nas mãos dele e eu desafio a você não faltar esses dias o que eu tenho para compartilhar com essa igreja é profundo nesses dias nossas famílias podem ser libertas a partir do que vai acontecer aqui nossos filhos podem voltar para casa a partir do que acontecerá aqui nesses dias as enfermidades espirituais baterão em retirada agora eu quero que você creia nisso a bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus e quem chega a ele tem que crer que ele é galardoador daquele daqueles que o buscam ele tem para oferecer cura e libertação para a igreja e a igreja curada e liberta ela vai ser uma igreja tão forte que a palavra profética dela vai se cumprir ela vai ter alegria de ver o paralítico sair andando eu tenho muito o que contar para vocês eu vou contar um episódio em um shilke a vida dois meses atrás todo mês tem shilke seminário intensivo internacional de libertação e cura foi uma mulher presa espiritualmente que tinha sofrido um acidente grave estava com uma lesão grave na coluna fragmentado o colo do fêmur a perna estava mais curta que a outra usando colete de titânio por insistência de uma irmã dela ela foi para o shilke resistiu resistiu porque ia ficar acomodada em acampamento enferma sentindo dores 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 andando capengando porque uma perna está mais curta que a outra o terreno do acampamento não é totalmente plano mas ela foi a irmã insistiu essa mulher foi passou por libertação no último dia do shilke eu faço as orações primeiro fazemos a limpeza do terreno limpamos tiramos tudo aquilo que está na mão do inimigo no último dia oramos por cura de enfermidades físicas e espirituais claro e aquela mulher recebeu oração foi para o quarto quando ela acordou no dia seguinte a perna tinha esticado a dor acabou o colete foi jogado fora e aquela mulher acordou saltando de alegria maravilha maravilha glória a Deus mas o melhor está por vir da história o marido dela era um pai de santo aquele pai de santo passou anos batendo tambor para as dores dela irem embora e não conseguiu quando aquela mulher chegou em casa curada ele falou é isso deu certo esse homem foi para o Silk converteu-se foi batizado e no dia seguinte ou no Silk seguinte logo depois do Silk ele encheu três malas com todos os aparatos dele de pai de santo foi lá entregou na igreja o que Deus faz sinais e maravilhas numa igreja forte e poderosa resulta em conversão de almas resulta em salvação queridos por isso que é importante entendermos o processo da libertação eu vou terminar fazendo um apelo para você além de não faltar amanhã e nem depois de amanhã e nem depois de amanhã se por alguma razão você não puder vir eu recebi a boa notícia do pastor Sócens que vai ser transmitido online então você vai poder receber mas não desista de vir se puder o ambiente espiritual é diferente quando estamos reunidos mas o outro apelo que eu vou fazer a você é ter a humildade de reconhecer que precisa de ajuda de reconhecer que você carece de uma intervenção espiritual de Deus a Bíblia conta uma história de uma mulher que chamava Ana essa mulher vivia humilhada tinha uma rival dentro de casa chamada Penina anos e anos e anos Ana foi exposta a humilhação a vergonha a descaso o marido não se importava com ela o sacerdote era omisso achou que ela estava bêbada um dia mas para Ana ter a resposta que ela precisava ela teve que ir ao altar ela fez algo diferente num determinado dia ao invés de ficar lá no fundo chorando suas mágoas ela teve que ir ao altar eu preciso de ajuda desse Deus então eu quero desafiar você nessa manhã se você precisa de uma intervenção divina de cura ou de libertação na sua vida eu vou desafiar você a se levantar e vir aqui a frente e vir aqui a frente eu vou desafiar